Esse é o Jornal Correio Vá do Paraminim, o programa Blitz do Zar, no Youtube e também no Facebook. Hoje aqui no Brejo de Santa Tereza, participando aqui de um batizado. E estamos aqui com o padre Samuel, que vai deixar aqui uma explanação referente ao batizado, onde já é um ato da Igreja Católica, desde a fundação da mesma. E, no entanto, muitos ainda, às vezes, desconhecem, ou protestam. Então, eu queria que ele deixasse aqui uma explanação o porquê do batizado da Igreja Católica em crianças. Muito bem, boa tarde a todos. É uma alegria poder participar deste veículo de comunicação. Acabamos de realizar aqui na comunidade do Brejo de Santa Tereza o batismo de uma criança, Guilherme, com o compromisso dos seus pais e padrinhos, da comunidade que o acolhe, para que seja educado na fé. Esta criança foi hoje batizada na fé da Igreja. A Igreja, desde os primeiros séculos, batiza as crianças, porque compreende que todos são chamados a viver a graça dos filhos e filhas de Deus. No início do cristianismo, o batismo era dado às pessoas adultas, mas assim que as comunidades começaram a se organizar e a viver o compromisso da fé e do seguimento a Jesus, principalmente depois das grandes perseguições que a Igreja sofreu nos primeiros séculos, era dado o batismo a toda a família, a toda a casa. Supõe-se que na casa havia também crianças. Existem relatos bíblicos que testemunham isto, que toda aquela casa, todo aquele povo foi batizado, recebeu a graça de se tornar filhos de Deus, de seguir os passos de Jesus. O batismo é um compromisso de fé na vida da comunidade. Então a Igreja, quando batiza uma criança, neste caso crianças menores de sete anos, ela confia aos pais e padrinhos a missão de educar esta criança na fé. A salvação que vem de Deus irá conduzir a vida desta criança à medida que os seus pais e padrinhos a educá-la na fé, a orientarem nos seguimentos de Jesus, ensinarem os valores humanos e cristãos, conduzirem na compreensão do Evangelho, da Palavra de Deus. Então é todo um processo de educação da fé que começa com o batismo da criança, onde ela renasce pela água e pelo Espírito para a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Existe também outra modalidade do batismo dos meninos e meninas em idade de catequese, a partir dos sete anos. Aí a própria criança começa a se preparar para os sacramentos da iniciação cristã e recebe o sacramento do batismo, tendo consciência daquilo que está acontecendo na sua vida e se prepara para os outros sacramentos da vida cristã na comunidade. Também outra modalidade é o batismo de adultos. Acima dos 14 anos, o adulto entra na preparação para a crisma, se prepara para os sacramentos da iniciação cristã e vai receber os três sacramentos de uma vez, o batismo, a eucaristia e a crisma, que é a confirmação, para que assim esteja plenamente iniciado na vida cristã. Então o que nos torna filhos e filhas de Deus é a graça do batismo, que nos une numa só fé, numa só comunhão de amor, com todos os cristãos, com todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, com todos aqueles que vivem esta missão que Jesus confiou. E é assim que nos tornamos também irmãos. Apesar de credos diferentes, de seguirmos doutrinas diferentes, todos somos chamados pelo batismo a viver a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Por isso que a Igreja Católica também reconhece o batismo de algumas igrejas cristãs. Não são todas que têm o batismo reconhecido. Aquelas que estão com a comunhão na Trindade Santa, na vida da Igreja, algumas não estão reconhecidas porque negam alguma das três pessoas da Trindade. Por isso não estão em plena comunhão com a doutrina do batismo. E assim a Igreja não reconhece esse batismo e procura orientar as pessoas para que procurem viver este compromisso batismal na comunidade, na família, vivendo como filhos e filhas de Deus. E assim todos somos chamados a buscar a unidade da verdadeira fé, seguindo os passos de Jesus nosso Senhor. Ok, Padre. Finalizando, eu queria deixar uma mensagem por estarmos iniciando o ano de 2020, um ano novo, e uma mensagem a nível nacional. Então, a mensagem que eu deixo para todos os filhos e filhas de Deus, para toda a nossa comunidade, para todos aqueles que estiverem neste momento acompanhando este veículo de comunicação, é uma mensagem de paz e de esperança. No início deste novo ano, a Igreja proclama a paz que Jesus Cristo veio trazer, e é isso que desejamos para todas as famílias, para todas as pessoas, para todos os homens e mulheres de boa vontade. Que todos possam construir a paz, começando em casa, na comunidade, na família, e estendendo esta verdadeira paz para os irmãos e irmãs. Um grande abraço a todos, um feliz ano novo, cheio de paz, saúde, amor e felicidade. E obrigado pela oportunidade de participar deste momento, desta página, deste veículo de comunicação na Blitz do Zar. Ok, muito obrigado. Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zar. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Vale do Paramirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zar. Jornal Correio Vale do Paramirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes. Doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular. A voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Jornal Correio Vale do Paramirim. Blitz do Zar. Blitz do Zar.